Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, cheguei de surpresa, porque deu, abriu uma brecha aí, então a gente teve a chance de fazer a boa safra semente, que veio com um resultado bem tranquilo, é forte, dá um resultado muito positivo, a operação é produtora de sementes, produz e faz todo aquele trabalho de hidratamento das sementes, primariamente soja, com a compra da Bestway Seeds, abre um espaço maior para o milho, a gente já vê representando algum pedacinho aqui no resultado, e temos no trimestre passado justamente o comentário do M&A, da compra da operação da Bestway Seeds. Importante o vídeo da IPO aqui embaixo, alguns conceitos da operação que não serão explorados novamente aqui, não precisa ficar repetindo, tanto questões do setor como sazonalidade comentadas no primeiro trimestre do 2021, como setor e sazonalidade não mudam, trimestre a trimestre a gente tem aí na tela o guia mais básico, justamente só para dar uma noção para quem, ah, esqueci do que você estava falando, aí vê isso, aí lembra, tá? Então basicamente isso, vida que segue, aqui a gente fecha o ano, então fecha o ciclo como um todo, a gente consegue avaliar 2022 versus 2021, então a sazonalidade e tal deixa de ser uma questão propriamente. Resultado muito positivo, fechamento do ano mostra a evolução contínua da operação, aí o comparativo acaba ficando do trimestre passado, por exemplo, discrepante sem a presença do terceiro trimestre e quarto trimestre, uma vez que são períodos mais relevantes de faturamento, de modo que quando eu tenho que lidar com os últimos 12 meses do terceiro trimestre de 2022, o que acontece, eu perco uma grande evolução que eu teria num período importante de faturamento, que é justamente esse quarto trimestre aqui, então agora quando a gente olha os 12 meses, a gente consegue ver o ciclo fechado, fica muito mais casado e a gente vê claramente a evolução da operação diferente do trimestre passado que parecia ter algum tipo de patinada que não era o caso, tá? Do diligence muito tranquilo, como sempre por sazonalidade a gente observa os últimos 12 meses, nesse caso aqui o fechamento do ano, questões do trimestre comentadas no vídeo passado, questão do terceiro trimestre, no terceiro trimestre a gente teve um pouco mais pressionado, todas elas comentadas no trimestre anterior, nesse trimestre aqui justamente um fechamento bem positivo do ano. Destaques da evolução operacional na tela, a gente tem evoluções, as evoluções ali de produtividade, vendas, ainda mais relevante é o forte e contínuo ganho de market share da operação que atinge, se não me engano, 7,4% do mercado brasileiro, estamos aí chegando perto de 10%, está passando a operação financeira, a gente vê uma receita operacional líquida com crescimento anual, 69,6% year on year versus 2021, então 2022 versus 2021, na sequência a gente vê a abertura da receita líquida que mostra grãos versus semente, algo que também foi comentado no terceiro trimestre de 2022 que é importante para a compreensão ali do que não vira semente, acaba sendo vendido como grão, aí na tela a gente tem a abertura, está comentado justamente no trimestre passado, e a aparição ali do milho, do tolin de milho, tolin de milho, que teve início já no quarto trimestre de 2022, por isso um pedaço muito pequeno do faturamento, a gente deve ver o quanto isso aí tem de evolução à medida que a gente vai passando, especialmente com a ampliação com mais um centro de produção, se não me engano, que deve ficar pronto já nesse ano de 2023, da Best Way Seeds. EBITDA com crescimento de 32,9% year on year, anual, 2022 versus 2021, margem vai de 14,5% em 2021 para 11,4% nesse ano, basicamente é uma expansão muito agressiva, a gente acaba tendo algum nível de redução ali na margem. Lucro líquido com crescimento de 37,1%, o que é bem positivo, nesse momento eu acho que vale a pena justamente observar ali o delta, a evolução, year on year trimestral, onde a gente vê a relevância do quarto trimestre no que tange empurrar o resultado do ano para cima, certo? A gente vê o crescimento percentual gigantescamente maior quando eu comparo o quarto trimestre desse ano com o do ano passado, justamente mostrando o porquê que o resultado de os últimos dois meses começa, mostra a evolução como um todo neste período, certo? Com a adição desse período, pela diferença gigantesca de um ano para o outro. Uma vez que o terceiro e quarto trimestre tem maior relevância no faturamento, tá? Então basicamente puxando o resultado anual para cima no comparativo, permitindo o comparativo real nesse fechamento de ciclo. A carteira de pedidos é zerada, tá? Como esperado, a questão ali do final do ciclo, tá? Para dar um pouco mais de cor e um pouco mais de info, de informação na operação, aí na tela a gente tem várias operações, a qualidade das sementes produzidas ali é algo que eu vejo como bem relevante, que tem melhora, como a gente viu no trimestre passado e vem nesse de novo, tanto no vigor quanto na germinação, conceitos que são explicados lá no vídeo do IPO, tá? CAPEX, Capital Expenditure, investimentos na tela com imagens dos investimentos, nada demais, centro de distribuição, centro de beneficiamento e por aí vai, tá? Endividamento, oscila com a sazonalidade, é algo que a gente já sabe, eventualmente está mais, eventualmente está menos, ela depende da demanda maior ou menor de capital de giro no ciclo, tá? O consolidado nesse trimestre fecha com caixa líquido, não preocupa continuidade aí da estrutura bem montada da operação, tá? A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO, tá? Operação ótima para longo prazo, forte crescimento, expansão das operações alinhadas, melhoria de qualidade, ganho de market share, dá o resultado sólido e evoluindo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com o sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com os seleções, com melhores momentos aí da live de ontem. Valeu galera, beijão!